Fim de ano é tempo de renovar nossos sonhos. Por isso, desejo a você, a sua família, aos seus amigos, um Feliz Natal e um grande Ano Novo. Mas igual a você, eu sei que não basta apenas ter um sonho. É preciso trabalhar muito para realizá-lo, confiando na nossa própria força e, se necessário, contando também com a força dos amigos. Do que depender de mim, podem contar. Para fazer de 2012 o nosso ano. Obrigado.